E aí e surgência sobreviva para o seu time poder remobilizar Termine alvos para trazê-los mais rápido Você é o líder da equipe Marca um ponto de atenção em seu lugar Acho que chamamos a atenção dele Andai com um animal pra cair Tem um inimigo descendo Olho no céu Tem um inimigo eliminado Usa uma batata para eliminar o resto dele Inimigo eliminado Atenção Pá Alvo abatido Levantando o resto dele Quem é mina Atenção Opa E aí E aí E aí O que é cheiro? Atenção 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 Falou de calar na presa Atenção Atenção Load-as Sim Caixa de suplementos localizada A segunda Atenção Atenção Cinco Inimigo Atenção 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 Duas caixas de suplementos asseguradas Falta uma Ela tenta pegar Contrato concluído Caixa de suplementos assegurada Tinha um cara aqui, eu vim pelo vando. 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 Vim pelo vando. Vim pelo vando. Vim pelo vando. Tinha um cara aqui, eu vim pelo vando. Tinha um cara aqui, eu vim pelo vando. Vim pelo vando. Vim pelo vando. Vim pelo vando. Segura. Aliquinação acabou. Ajustando preços. Quebrado. Caiu. Não dá pra fechar aqui em cima. Tem lá na caixa d'água. Tomou. Ficou bem. Ficou bem, né? Ficou bem, né? Ficou bem. Olha onde atira. Ou a próxima parte vai ser lançado. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Missão de médio calibre aqui. Dropou dinheiro, mano. E na frente. Miado. Caramba, matei onça. A tela tá melhor aí, mano. Pode ficar aqui, tio. Você tá perdendo o terreno. Agiliza! Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. Tomou. Aí. Ah, não. Sai da frente. Você tá no mercado. Você tá no mercado? Tudo bem. É verdade. É verdade. Passa aqui. É verdade. Tá bom. É verdade. Tomou? Eles vão ter que descer Tá aqui, ó Eles vão ter que descer Tem um margem aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, aí não tem que estar pra não manter isso Pode ficar, pode ficar Pode ficar aí Aumentar aí um e carregar sem a vida do outro Pode ficar de boa Fica aí atrás Que lindo Muitos pontos Lindo Eu desci lá, matei um Eu badei sete e oito Olha Eu badei sete e oito Já tá ouro Ouro 1 O que é que você vai fazer? 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 o soldado inimigo chegado o inimigo o soldado 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 inimigo Tem um embaixo ainda Tem uma hora vai ficar difícil, tanto na guia porra Calma Essa bomba velho Cai, eu vou ficar aqui Ai, não sei Nossa Complei o desafio, vou ganhar mais pontos Acho que eu completei o desafio de matar mil Nove pontos Você tá com cinco kills Ele não é Nossa Isso é um pão de vida, porra Olha o Loaders ali Tem um monte de gente aqui embaixo, vamos lá, vem aqui mais Aqui, olha Já pega o loaders Eu quero logo Onde é o Chiu Luar? Onde é o Chiu Luar? Ele é morto Não, 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 não tem dois Um só Vai, outro, outro lá na frente Vai na frente, vai na porta Time Mata ele Mata você Mata você Só falta uns 25 Continua assim Achei que você Você tá vendo Tô Vai, não move não Vai lá Vai lá Levem seu esquadrão pra zona segura Ninguém pode ficar pra trás Fante R aliado online Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Assim Vai lá Vai lá Vai lá É Sai Mãe A liquidação está ativa. Preços da estação de compra ajustados. A liquidação está ativa. 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 Vai, chama! Vai, não mostrou o último aqui ou não? Eu sei! Matou o dobro que eu Dobra ou você matou oito? Ah, foi? Ah, é oito, mano. Oito, oito Caraca! Super bom! Tem como não. Só o seu edição, né? Que legal! Olha os pontos chovendo Vai, vai! Sai pra ouro três Olha lá, ó Próxima promoção, dois mil e seiscentos Falta vinte pontos, passei pra ouro dois Deixa eu ver qual a pontuação que fez... Ah, será? Nossa, em dois é muito pior, velho Seus duzentos e 35 Essa começa com menos. Quantos serão? Se fosse normal você já tinha ganhado um real Eu ganhei uma partida É mesmo? Você tá falando? Repite Eu peguei Eu ganhei 30 dólares E uma partida Eu peguei 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 Nossa que ruim Vai ser ruim Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei O companheiro está de volta na luta Bom trabalho Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Meu Deus do céu É um monte aí Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Seu colega está remobilizando Muito bem Ele tem uma presença O que? Estão por dia de casa, mas dá para eliminar eles Animal mesmo, pulou na bomba Objetivo primário concluído, todos os alvos eliminados O esquadrão inteiro está... Armada, já achei o resto dele Seu colega achou dados que mostram a área da próxima propagação de gás Vamos nessa situação, a gente tem que estar... rápido Tem um inimigo descendo na área, olho no céu Ah, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí Bicho Já achei o resto deles Que é isso? Tô caro, que é isso? É, eu vou falar Entrega de armamento, seguindo pra aí O lodos está ali Que pariu? Não, 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 não Ai E vamos derrá-lo agora, pra trás. Ai, tem que tiro de tiro. Marcando o resto deles. Salve aí. Olha os camper. Faltam 25. Dá pra salvar? Dá pra salvar? Só se deitar, mano. Os caras estão lá me casaram. Dá o curso. Eu não sei pra onde eu vou subir. Pra onde eu vou correr. Sobe, sobe pra cá. Pegaram um out. Pegaram um out lá, mano. Ataque aéreo. Ô cara retardado. Quebrei. Quebrei em cima. Caiu. 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 Tomou dois aviãozinhos daqui de cima. Pé dozeiro. Pé dozeiro. Pé dozeiro ruim. Aí, olha lá meu corpo. Não. 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 O que é o sou rosto, cara? Paiا. Doceiro ruim, vez de um bispo. Já dentro? É, dar... fio milio. Tá ficando ruim. Car%oze... o salinha boa o cara que pistolinha vai gastar já quero ver o esquadrão entrou na zona segura e o colete aqui e aí o inimigo chegando lá ó E aí, mano, o que é, mano? Eu não posso ir, não. Três no quarto, mano, ah, um lixo. Tô que pariu, mano. Não parei que tivesse bobo. Qual o quarto? Lá atrás. Ah, mano, me queimei, pô. Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Temi o camper aqui, pô. Queima, camper, queima. Mano, perdeceu. Não tinha que ter postamina lá na estrada, vai. Segura, mano. Passa aí. Divado de cara aí, mano. Puxa a dúvida pra ele também. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. É, morreu. Pega esse trem, joga no chão. Então, não faz nada de bala, cara. Não faz nada de bala, cara. Não faz nada de bala, cara. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. A liquidação acabou. Ajustando preços. Estação de compra aliada chegando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Eles vão descer lá. Deitei-me lá na casa, um camper. Ai, dá pra comprar loadout. Eles vão descer, eles vão descer. Comodou dois tiros na smoke. Ai, camper, fugá-lo. Acabou minhas bala. Boa caçada. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Caixas de suprimentos reabastecidas. Equipa. Seis puxados. Três puxados. Aparece o inimigo. Cuidado. Castigando na sua área. Deitei-me. Tira, tira o nome. Deixa eu ver se eu estou acabei. Vão pra... Deitei-me lá. Avança, avanço, avanço. Avanço, avanço, por aí. Deitei-me outro. Morre aí que eu vou te comprar, cara. Não tem ojo aqui, mano? Ah, vai se fuder. Não tem, não. Compra aí, amor. Sobrou só um deles. Deve estar nessa casa aí, cara. Deve estar nessa casa aí, cara. Deve estar nessa casa aí, cara. Deve estar perdendo o terreno. Agiliza! Deve estar nessa casa aí, cara. Comigo. Não. Peguei. Comigo, comigo! Tá junto, tá junto, tá junto, tá junto. Tá junto, tá junto, tá junto. Tá junto. Nós sentimos, Adolfo. De dentro, tá aí. Ah, largou, mano. Ah, peguei coisas ligadas. Não, mano. Apagou? A zona segura tá longe. Vocês têm que ir agora. Não tem sim. Não tem sim. Não tem sim. Mas eu tinha alguma... Que. Oi. Se, você tem times seguida. Ótimo. Tem. É, agora vai ganhar até mesmo, pô. É três seguidas. Olha. Pega. O outro já tinha tentado ali, né? Amor. Pega. Pega, a gente veio. Não tem como ver aqui, né? Ainda bem que eu comprei aqui a arma. Não peguei não, eu comprei. Não tem como ver aqui agora. É, não tem como ver aqui. Onde tem como ver aqui. A gente vai ter que ir. É, você veio aqui. Ó, agora vem aqui. Vai. 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 Ouro 2, 230 pontos, ouro 3 3 séries de vitória 3 séries de vitória Hehehehe, chão Caramba 3 em seguida O que é um jogo cindoso, né? master Você vai bater uma Hund Você vai bater uma Dona 1, 2, 3 3 1, 2 4 5 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 mais 300 pontos eu vou para platina e o e 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 Tá aqui para nós, o que dá para nós? Vai valer a pena. É. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Preciso de recolhe o lado. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?